Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo. O PCP apresentou uma proposta a este Orçamento de Estado de Reforço do Orçamento do IDT em 9,5 milhões de euros, cerca de 9,5 milhões de euros, que é o correspondente ao corte face ao orçamentado em relação a 2011. No momento em que as dificuldades acrescem para o povo português, no momento em que aumenta o desemprego, as desigualdades sociais e a pobreza cortar nas respostas públicas no combate à toxicodependência e ao alcoolismo, permite o aumento deste fenómeno do nosso país. Por isso, nós não compreendemos este corte por parte do Governo, porque ao invés de consolidar as respostas públicas, o que o Governo está a fazer é aprofundar ainda mais o desinvestimento e os acordos nestas políticas que são essenciais para apoiar estas populações.